Eu queria fazer um registro, senhor presidente, importante para mim, antes de entrar de fato naquilo que quero tratar hoje à noite. Eu estive esse final de semana próximo passado, senadora Rose, lá no interior da Bahia, na minha terra onde eu nasci, eu nasci em Macarani, cidade do interior da Bahia, e fui criado em Itapetinga, senador José Medeiros, e lá estão os meus parentes, tios, primas, primos. E eu sempre volto, todo ano, quando Deus me dá a oportunidade, pelo menos três, quatro vezes tenho que ir, porque a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. E eu não posso tirar de mim o privilégio de voltar àquele lugar para não esquecer de onde Deus me tirou. Sou filho de uma faxineira, funcionária da Prefeitura de Itapetinga, ganhava meio salário mínimo. E quando eu nasci, Os Dentes, na Bahia, a CM já era a CM. E depois o senador José Medeiros, Deus me colocou aqui, como colega de a CM, eu fui senador com a CM aqui. E eu estava lá com a minha família, todo jeito simples, e fui lá ver a casa de mãe, senadora Rose. E que eu estou reformando e quero deixar igualzinho, com o mesmo sofá, a mesma radiolinha de mãe, os mesmos quadros que mãe tinha na parede, o joguinho de lata dela, uma lata maior, colocar feijão, a menorzinha era arroz e a outra farinha, assim vai. Aquele jogo de lata que as pessoas têm em casa. E assim, é a minha felicidade, o meu alimento. E tive lá, em Macarani, com meus primos, e depois em Itapetinga, fiquei na casa do meu primo Edilson, radialista da cidade, trinta e tantos anos, tão conhecido Edilson, tão querido, tão hospitaleiro, com a sua esposa, com seus filhos, na casa do meu tio, Valdomiro, a sua esposa, Irazinha, os filhos, lá o Peu. E como o povo é fascinado por esse novo momento do Brasil que repudia esses comunistas esquerdopatas. Como o povo lembra, disse bem o pastor, olha, eu chamo a Lidberg de pastor, eu ia chamar de pastor, viu? O senador, Deus queira que vire pastor mesmo, o senador Lidberg. E ele falou quase chorando aqui, não foi? E ele quase me emocionou. Ele falou, presidente Lula, o povo não te esqueceu. Não esqueceu mesmo, não. Fiquei impressionado no interior como o povo repudia o PT. Como o povo não consegue se esquecer das mazelas, das indignidades. E uma coisa ele tem, ele tem verdade no que fala o senador Lidberg. Quando ele diz defender Lula, é defender o Bolsa Família. É defender os mais pobres, é verdade, pobre dos fidelos, pobre da mulher, dos cunhados. Defender o presidente Lula é defender a democracia. Eles queriam a ditadura do proletariado. O povo hoje fala, eles chamam de direita. Mas ser esquerda no Brasil é ser a favor de aborto, de legalização de droga, casamento homossexual e armar esquema, aparelhar o país para roubar. Ele disse, o presidente Lula fez muitas universidades, verdade. Muitas escolas técnicas, verdade. O Bolsa Família, verdade. Mas nada disso deu a ele o direito de assaltar a nação. Mas para eles, Lula precisa ser incluído, senador Medeiro, no Estatuto do Índio. E eu, se eles quiserem, eu faço a emenda. Para incluir Lula no Estatuto do Índio, ou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lula se tornou iniputável. É iniputável. Amanhã, ele estará, mais uma vez, depondo para Sérgio Moro, esse indigno juiz, perseguidor de Lula, perseguidor do PT, o presidente Lula, que lutou pelos mais pobres, esse desgraçado, desse Temer, que só favorece os mais ricos. Ei! Ué! A JBS virou um monstro no Brasil com o Lula entregando o BNDES para eles. A Odebrecht, eles entregaram tudo o que era dos fundos de pensão e mais BNDES. A OES, eles entregaram. Essa costa está toda presa. E Lula não favoreceram os ricos. O Brasil não é tolo. Com todo o respeito que eu tenho aos senadores do PT, aos puxadinhos do PT, sabe, a esses esquerdistas de um socialismo que não vingou no mundo, de um comunismo morto, enterrado, sepultado no mundo, eu não tenho bandido de estimação. Se Temer é bandido, pague. Pague Lula. Pague Dilma. Agora, semana próxima passada, Palocci deu a bala de prata no meio da testa do Lula. Eu não vi ninguém vir à tribuna e xingar Palocci. Com todo o respeito à ousadia do meu colega senador Lidberg, a ousadia de Vanessa Graziotin. Ô mulher atrevida para falar. Fala bem e gosta de falar. Se deixar, fala a exceção toda. Não vi nenhum atrevida subir aqui e dizer Palocci, canalha. Palocci, escroto. Prove. Esse Palocci é um vagabundo. Nunca se reuniu conosco. Nem sabemos quem é ele. Esse Palocci é um vagabundo. Esse Palocci nunca foi nada nosso. Nunca foi filiado ao partido. Você vai ter que provar. Safado. Palocci é safado. Ninguém. Todo mundo caladinho. Todo mundo com o rabo no meio das pernas. Todo mundo com a viola no saco. Porque a bala de prata está na mão do italiano. O italiano nem assinou de lação ainda. Já foi falando logo. Não, porque levou um pacotinho de mimos. Um pacotinho de mimos? Não. Foi de corrupção mesmo. Foi logo levando 300 milhões de dólares. 300 milhões. E também o triplex. E o terreno. Dadá, dadá, mãe. Mãe, dadá. Me acorde. Morde aqui para ver se sai leite. Aí é cada discurso. Cara de pau. Cada discurso. Inconsequente. Falando para maciar o ego da militância. O povo te trará de volta. Que povo? A CUT? O MST? Os Black Bloc? Porque nós, essa classe média, baixa, ou a alta, essa elite que vocês falam, que vocês tomaram o uísque, aliás, todos aqui tratem de se reeleger. Porque se não se reeleger, vocês vão ter que enfrentar Moro também. Por isso, essa movimentação para dar fim a Lava Jato. Quem muito costa ir para cima, um dia cai na cara. Eu tenho defendido aqui o Ministério Público e faço. E tenho dito que os arranhões que o Ministério Público, uma instituição séria, tem sofrido é por conta dos concurseiros. O concurseiro é aquele cara que faz concurso por correio, não passa, faz para o Banco do Brasil, não passa, faz para a polícia, não passa. Aí vem, faz para o Ministério Público, vira promotor. Aí vira o cavalo do cão. É cavalo do cão. Chega no interior, é ele que manda, manda confiscar computador, dá expor em prefeito, diz o que faz, o que não faz. Ninguém precisa ter medo de promotor. Existe o Conselho Nacional do Ministério Público que foi criado exatamente para julgar comportamento se ético ou não ético de promotor. Pronto. Você acha que você não está errado? Mande ele contratar um advogado e representa contra ele aqui. O Ministério Público na Lava Jato é primordial, mas não está acima da lei também. A delação do Joesley Batista o procurador Janot passou do limite. Não se dá uma delação onde o indivíduo nada tem a pagar. Você, quando dá uma delação e você reduz uma pena, você dá redução de pena, mas é preciso que seja pedagógica a pena que ele vai receber. Ele precisa cumprir alguma coisa. Marcelo Odebrecht está preso? Estava preso, delatou, ainda tem mais cadeia, está puxando cadeia. Por que que o Joesley então foi viver no paraíso noviorquino, segundo a frase maravilhosa, oportuna, no momento certo do ministro Fux? Nesse momento, precisamos tirá-los do exílio noviorquino e trazê-los para o exílio da Papuda. Estão presos, cabeça pelada, o bicho está até com a cara de marginal mesmo. Os irmãos Metralha cometeram um crime de lesa-pasta, senador Medeiros. Dois canalhas. Estou me referindo ao Joesley e ao Saldi. O Saldi negativo que eles deixaram para o Brasil é enorme. Não se fala no irmão do Joesley. Ele e o Saldi. E aí o cara continua ameaçando, dizendo que ele tem mais gravações que está fora do Brasil. É preciso o Supremo Tribunal Federal agir duramente e não permitir que eles saiam com cinco dias. Ministro Fachin, já foi errado a prisão de cinco dias. Eles quebraram aquilo que assinaram para receber a delação. Eles esconderam provas. Senadora Rosa, eu aqui fiz um discurso e falei, olha, esses dois meninos de Lula são dois meninos traquinhos. O Joesley, falando com o Saldi, diz ele que foi conversa de Bebo, quer dizer que Bebo fica acordado quatro horas e aguenta conversando, falando e rindo. Ele falou, senhor, das trinta traquinagens que nós fizemos, eu acho que o filho de Lula aprendeu com ele. das trinta traquinagens que nós fizemos, nós só vamos entregar vinte. Vamos guardar dez. Tem dez traquinagens! E aí, na traquinagem tem José Eduardo Cardoso. Eu convivi com o Zé. Quando ele era deputado federal, eu não era senador. Tenho respeito por ele como advogado, convivemos pacífica, respeitosamente, no impeachment e eles dizem, os canalhas gravaram o Zé Eduardo e depois falavam entre si que Zé Eduardo é quem vai detonar o Supremo, porque Zé Eduardo como se o Zé Eduardo gravou o Supremo para eles. Zé Eduardo, com todo o respeito que eu tenho a você, estou olhando nos seus olhos. Quando você, se não está vendo eu agora, você vai ver na internet. Venha público, irmão. Parte para cima dessas canalhas. Você deve. Você recebeu alguma coisa deles? Bom, se você deve, aí não sou eu que vou dizer a você o que fazer. Mas se você não deve, amigo, dá uma entrevista, chame esse cara de escroto, de lixo, de vagabundo. Mas se só tem coragem de fazer isso, quem não deve? Zé, você gravou o Supremo? Zé, quem você gravou? O que você falou para a Joesley? De quem está na mão? De quem? Mas o cara está acima do bem e do mal. Canalha. Arrogante! A Odebrecht já mandou para a puta que pariu, desculpe, a palavra. Não, quem quiser me leve para a Comissão de Ética, foi isso que ele falou. Eu vou para a Comissão de Ética, Zé, porque eu falei isso aí? Eu vou? Vai não, já retirei das... Não está. Não, Joesley disse, o Parlamento Aldebrecht mandou para a puta que pariu. Agora, o Executivo nós detonamos, nós é que vamos acabar e Zé Eduardo acaba com o Supremo. Quer dizer, nós vamos ajoelhar o país aos pés de quem? De Joesley, da JBS e nós a partir de agora. Por que eu chamo a atenção do ministro Fachin? As pessoas estão acostumadas a fazer o politicamente correto, mas o cidadão que está em casa, ele quer ouvir eu falar é a verdade e a verdade é essa. Foi isso que esse canalha falou. Quem quiser que bote pim, pim, pim na minha voz. Mas só que eu não vou deixar de falar. Vamos acabar com o Brasil, o Brasil agora deixou de ser do rei Emílio e do seu filho o príncipe regente Marcelo Odebrecht. Agora, pertence a Joesley, seu irmão, e sua corja. Vamos acabar com o executivo, senadora Rocha. O Supremo, Zé, acaba. O legislativo, Odebrecht já acabou. Meu Deus, quando eu vi isso, eu fiquei estarrecido. É a mente mais criminosa, a mente pensante mais criminosa. eu pensei que tem um parlamentar que está preso, que era a mente mais criminosa que eu já havia visto em operação. Mas a desses Joesley é brincadeira. se eu estiver com esse Janô, eu vou dizer, Janô, Janô, isso é coisa de menino. Uma operação dessa, Janô, 120 homens na rua, Janô, está pensando que você está falando com o menino, Janô, na escola que você estudou, nós é professor, nós é professor, nem o português você estudou, nós é professor. é, mamãe me acorde, nós é professor. O professor está preso, ministro Fachin. Corria pelos corredores que quando o SAUD, quando o senhor estava para ser indicado pelo PT para ser ministro, o SAUD veio ao Senado e correu gabinete por gabinete com o senhor, pedindo pelo senhor. Não foi no meu, porque eu não dei a ousadia para esse vagabundo, aliás, com todo o respeito, não recebi o senhor também. Mas ele que saiu pedindo, disse que a JBS que pediu o PT. Mas eu estava inquirindo o senhor na CCJ e o senhor me disse uma frase que eu não esqueço, até porque eu não votei do senhor, porque o senhor era declaradamente petista, o senhor era a favor de invasão de terra. Eu tenho até o seu discurso aqui, eu até podia botar aqui, o discurso de Fachin, mas está na internet. O senhor me disse sem senador, depois que um homem vira ministro supremo, a partir da toga, a conversa é outra. Que coisa boa, ministro. Então, o senhor está de toga agora. A sociedade brasileira espera que o senhor mantenha esses canalhas apodrecendo na cadeia. supremo tribunal federal, a justiça brasileira virou a chincalhe da nação. É só abrir as redes sociais e vocês vão ver. Ninguém esconde, ninguém faz fake, as pessoas botam a cara, atacam ministro todos os dias. Eis a hora de recobrar a credibilidade. Eis a hora, supremo, de tirar os direitos da delação desses canalhas. Não é hora de se acovardar, porque se o supremo se acovardar, essas autoridades vigentes que aí estão com mandato ou sem mandato, e os que estão com mandato ficarão sem mandato amanhã, vão pagar com a chantagem desses chantagistas, amor, chantagista, doutor, da nação brasileira, o seu Joesley, supremo, em nome de 206 milhões de pessoas. Vamos tirar aí uns 15 que gostam do PT, do PC, do B, desse povo. A nação brasileira espera, aliás, esse povo também espera, que esses canalhas paguem, até porque a lei só permite um indivíduo gravar o outro. Autoriza, quando você está correndo risco eminente de vida. Eles não estavam correndo risco de vida, saíram gravando todo mundo, para ter todo mundo de refém, para poder fazer. Você fala, ah, mas o Temer recebeu, realmente, recebeu o cara. Mas e agora, procurador Janô, o senhor recebeu também o advogado de Joesley num boteco, atrás de três caixas de cerveja? O senhor, com esse cabelo branquinho, achou que um óculos ia esconder? E agora? o crime não foi receber fora de hora, fora da agenda? Não estou querendo lhe ofender, procurador, mas complicou. Que coincidência é essa? Dentro de um boteco, num sovaco de cobra, se encontrar logo lá? Ah! E eu quero avisar para todo mundo que hoje, todo mundo é cinegrafista. Quem tem um celular é cinegrafista. Ah, mas ele cometeu um crime. Mas Joesley foi lá provocar o cara, para o cara cair na ratoeira dele. Ainda que o Temer seja um criminoso, e digo, se for, pague, não tem um bandido de estimação. Mas o cara entra na sua casa, provoca você, grava você, joga você dentro da ratoeira, depois segura na mão. ele dizia assim, nós não vai ser preso. Você sabe, nós não vai ser preso, nós não vai ser preso. Sabe por que nós não vai ser preso? Porque um tonte nós gravamos um, nós não vai ser preso. Um tonte nós gravamos mais dois, nós não vai ser preso. Nós não vai ser preso porque nós tem todo mundo na mão. A lei não permite, a lei não permite. senhores, por que eu estou fazendo esse discurso aqui, senadora Rose? Porque eu tenho o privilégio, como vossa excelência, de andar na rua. Eu tenho o privilégio de andar no aeroporto, das pessoas vir a mim e me cobrar. Senador, vai ficar do jeito que está. Senador, a situação do procurador. Senador, esse Joe Wesley, agora eles têm mais gravação de mais gente, mas está no exterior. ó Supremo, mantenha os presos, chame a Interpol e mande a Interpol fazer busca e apreensão. E então, peço agora ao Executivo que o BNDES, que é sócio de diversas empresas desse complexo milionário com dinheiro dos fundos de pensão, com dinheiro da Caixa Econômica, com dinheiro de aposentado, senador de Berga, isso é que é dinheiro de aposentado, isso é que é roubar dinheiro de aposentado, tirar o dinheiro do BNDES, tirar o dinheiro dos fundos de pensão para entregar canalhas dos ricos, da elite desse país que é amigo de vocês. Tirar o suor da minha mãe, o suor da sua mãe, o suor do seu pai, teu tio que não aposentou, sua tia que não aposentou, roubaram o país, fizeram um complexo milionário. o BNDES pode muito bem entrar na justiça e a justiça pode bloquear dinheiro de todas essas empresas para que o patrimônio do Brasil seja devolvido. Eu não sou expert, não tenho conteúdo jurídico para falar com... A minha base é a verdade, mas eu não tenho os artigos a serem citados, mas essa é a mais pura de todas as verdades. eu encerro o senador Zé Medeiros dizendo com a dor no peito, porque no sábado, quando o Geddel foi preso, a mãe dele disse que ele não é ladrão, que ele é doente. A mãe dele está certa. Ladrão é quem está nas filas dos hospitais e o ladrão é doente. Eu estava em Macarani, deputado Ivaí, a cidade onde eu nasci, onde minha mãe, minha avó, conheceram Jesus, onde eu dei meus primeiros passos, onde aprendi a assinar meu nome, onde vivem meus parentes. Macarani virou uma ilha, porque em volta de Macarani inteira é só fazenda de Geddel. A minha terra onde eu nasci é de Geddel. Postaram uma foto minha com o Geddel no Twitter, botaram amigos para sempre. Eu dei uma risada, porque Geddel não é o único bandido que eu tenho foto. Pode entrar na internet que eu tenho foto com o Lula, eu tenho foto com o Dilma, eu tenho foto com o Palocci, eu presidi a CPI do narcotráfico, eu tenho foto com o Fernandinho Iberamar, eu tenho foto com o Idel Brando Pascoal, eu tenho foto com muito bandido. E eu, 37 anos, tirando drogado da rua, senadora Rose, imagina quantos traficantes passaram na minha casa e quantas fotos eu tenho com eles. mas eu estava lá exatamente no lugar onde ele comprou tudo. É tudo dele. As terras são todas dele. Agora estão dizendo que estão com medo de uma delação dele. Eu acho que ele não faz, porque se fizer vai ter que levar o irmão, essa é a minha indignação de brasileiro. Tenho seis mandatos, seis mandatos. Comecei como vereador em Cachoeira e Itapemirim, me tornei deputado estadual, federal, senador da República e ainda, convivendo com tudo isso, ainda sinto indignação, revolta. Tenho quatro filhas, pago imposto, vivo dignamente, vivo da minha música, dos meus direitos. Tenho uma instituição de recuperação de drogados que é a única coisa que aprendi na vida. Foi alguma coisa que minha mãe me ensinou, eu dizia, filho, a vida só tem um sentido e o único sentido que a vida tem é quando a gente investe a vida da gente na vida dos outros. Lá naquele estado querido que me adotou, sou nordestino, sou imigrante naquele estado. Tem muito imigrante italiano, muito imigrante alemão, mas tem imigrante baiano também, tem imigrante mineiro, né, senadora Rosa? A Bahia me pariu, o Estado Santo acabou de me criar. E eu sou grato a Deus por isso e em nome desse povo que vive revoltado. Ao contrário do que diz o senador de Bergui, o povo te quer de volta. O povo não quer não, senador. O povo quer ver Lula preso, pagando os crimes que cometeu. E a nossa grande cartada e o nosso grande presente, Evaíde Melo, deputado estadual do meu estado, deputado federal do meu estado, que aqui está assistindo a essa sessão, é atacar para destruir o foro de São Paulo, porque toda desgraça advém de lá. Que dia vamos receber o dinheiro do metrô de Caracas? Que dia vamos receber o dinheiro do porto de Muriel? E as instalações da Petrobras invadidas pelo índio da Bolívia, combinado com Lula? Ele combinou para o cara tomar o que era nosso. Que dia vamos receber? Nunca. Os ditadores da África? Nunca! É isso que o povo brasileiro perdeu, senador de Bergui. Foi isso que o povo perdeu. Foi isso que o povo perdeu. Vossa Excelência, você está enganado. Encerro senadora Rose, deputado Evair, externando a minha solidariedade aos moradores de Domingos Martins. Famílias vitimadas, um grupo de dança tão vitimado, um motorista dirigindo um carro, um caminhão com uma pedra em cima, a 94 km por hora, dizia hoje o superintendente da Polícia Federal. Sem qualquer tipo de amarra. As pessoas foram degoladas, amassadas, senador Medeiros. Naquele estado onde Vossa Excelência esteve. O motorista tem culpa, claro, a empresa também, todos, mas as vidas ninguém vai devolver. O que temos que fazer é solidariedade e dizer, olha, se a nossa estrada estivesse duplicada, essa Eco 101, eu estou chamando de Eco, Eco mais, estou falando Eco, porque eu tenho nojo. Eca desses trajes. Tivesse cumprido o contrato e o papel que eles fizeram um contrato, sabendo que depois eles queriam pedir, era a complementação do contrato e isso o Brasil já não aceita mais porque viu as empreiteiras onde estão? Eles não terão. Quatro anos cobrando pedágio sem cumprir com o seu dever. Aviso os senhores, o povo do Espírito Santo não é bobo. Se vocês não cumprirem, certamente vão devolver o que pegaram em prejuízo, porque o povo vai queimar suas praças de pedágio. O povo vai queimar suas máquinas. Não estou incentivando ninguém a nada. Eu só estou dizendo, deputado Evair, que ninguém é besta. E os senhores não se iludam. Encerro a minha fala ainda. senadora Rose e deputado Evair. Dizendo que amanhã, na CCJ, nós vamos aprovar um projeto do senador Humberto Costa, que eu sou relator, e que nós, penso que ele é terminativo lá, se não for, quero trazer para o plenário, senadora Rose, V. Exª, que é mulher, exatamente tipificando o crime que abalou o Brasil há 15 dias atrás. Daquele tarado maluco que ejaculou no rosto da moça e o juiz simplesmente disse que não viu constrangimento, porque não foi na cara da mãe dele, não foi na cara da avó dele, porque não foi na boca da mãe dele, porque não foi na cara da namorada dele, é porque ele é novinho, não sei nem se é casado. Dizer constrangimento, o que é constrangimento? Será que o juiz não sabe o que é constrangimento? Ele não viu constrangimento. Ninguém ficou constrangido com aquele homem com o pênis de fora ejaculando o rosto da moça. Até os homens ficaram. Aquele cara podia ter sido assassinado, seu juiz. E o senhor solta o cara. Ele podia ter sido morto na rua. Até porque, quem sabe quem é o irmão dessa moça, o pai, os parentes, os amigos. No outro dia, o cara faz a mesma coisa, doutor juiz. Ele podia ter sido morto ou podia ter matado alguém. Aí nós temos que realmente discutir o abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade juiz. E o CNJ vai ter que investigar esse juiz, porque eu, senador Magno Malta, assinei junto com o senador José Medeiros, liguei para ele no Mato Grosso e convidei. Zé, assine comigo. E estamos representando contra esse juiz no Conselho Nacional de Justiça para que investigue o comportamento desse juiz. E amanhã, votaremos pena maior, tipificação maior. Até me preocupo, porque não adianta ter lei se juiz não quer cumprir. Não adianta ter lei se tribunal superior não quer cumprir. Mas vamos cumprir a nossa parte. Amanhã nós votamos, senadora Rose. Lá eu relato esse projeto importantíssimo do senador Humberto Costa, que se sensibilizou já há um tempo. Vagabundo entra, encosta numa mãe de família, fica acochando ela ali e agora perderam o medo de tudo. Agora, a minha esposa estava falando hoje, lá no nosso bairro, o sujeito subiu no elevador e no elevador se masturbou na frente com uma menina de 12 anos de idade. Podia ser uma filha minha, sua, uma neta, os caras perderam o medo de tudo, perderam os limites porque eles sabem que a justiça solta. Ah, Deus não pode deixar uma desgraça dessa acontecer comigo, porque eu sou um homem que amo a Deus, mas o meu sangue vem aqui, o meu sangue está aqui, dentro do meu olho e eu não sei do que eu sou capaz. Por isso, quero conclamar aos senadores que são da CCJ, vamos votar por unanimidade, por amor às nossas mulheres. Hashtag, mexeu com uma, mexeu com todas as criaturas. Aliás, não vi nenhuma senadora defensora de direitos humanos fazer um discurso com aquela plaquinha, mexeu com uma, mexeu com todas, como elas fizeram com a moça da Rede Globo, porque era da Rede Globo, né? Obrigado. 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 Obrigado.